Vambora garoto, vambora Ah, acho que não dá pra navegar E agora? Me dei espaço pra trabalhar Você já fez o bastante Porque navegar é preciso Ai, ai, ai Não preciso ir pra lá agora Tem muita vida aqui Nenhum inimigo agora Isso não vai dar bom Certeza que não Ótimo, mas não se esqueçam Esse barco só vai até parte do caminho O templo de Tir fica perto do topo de uma cachoeira enorme Infelizmente estamos abaixo dela Ou seja, mesmo chegando lá inteiro Temos que dar um jeito de subir a cachoeira Os Vanir fizeram o maior navio do mundo E ainda pode voar Skid Blavnit? É, porque foi feito pra voar Esse aqui não Seja como for Esse é o barco que temos Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi Pelo menos o fogo tá aquecendo E agora? Não sei, vamos ver Não sei, vamos ver Tô tentando não ser impaciente Deixe o seu pai pensar Você vai cortar? Passa o seu pai Agora as velas soltaram? Observe Você vai abaixar as velas? Mas como elas vão pegar vento? Nós vamos voar O calor do fogo A gente tá flutuando mesmo E presos de novo Não por muito tempo Fique no barco Eu nem acredito Você fez um balão enorme Fique no barco Que eu vou pegar umas coisinhas aqui Caraca, velho Tô pegando bastante coisa, né? Pra ser sincero Falei coisinhas Mas é coisa pra caramba Que eu tô pegando O barco tá preso nessa ponte Não posso mesmo ajudar? Mantenho ficar no barco Ficar no barco E aí O barco tá preso nessa ponte E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tem alguma coisa a ver aqui. Vamos ver. Como é que eu volto no barco agora? Tem a ver com isso aqui? Aqui não. Ah, é aqui. O que é isso? Tem a ver com o pântano. Pegando item só. O que é isso? Tem a ver com o pântano. O que é isso? Tem a ver com o pântano. É, então. Eu tenho que subir. E pra subir... É por ali. Olha. Pelas marcas, eu tenho que subir por aqui. Caramba, mano. Eita. Não precisei subir por ali. Atreus. Posso ajudar? Juntos agora. Vai, garoto. Eita. 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 Não. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu... não sei. Ei, ai, ai. Segure firme. Quando você mata assim com crueldade, você ganha alguns pontos extras. Estão extinguindo fogo a este bordo. O fogo vai passar a este bordo. Não vai apagar não. Caramba! Caramba! Eu vou soltar os monstros primeiro. Atrás de você, atrás de você, cuidado! Eu vou soltar os monstros para me ajudar nessa! Eu vou soltar os monstros! Estamos livres! Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, tá um cheiro! Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz! Estão apagando fogo! Abombardo! O fogo apagou! Abombardo! Não, não é? Não, não é? Não! Ah, não é o level, ninguém pode reduzir esse bicho, velho. E aí 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 e olha o tanto de morte que eu já matei Vamos bater na boca! Caramba, é muito morto! Não deu nem tempo, porra! Estão extinguindo fogo a bombordo! O fogo apagou a bombordo! Caramba! O fogo apagou a bombordo! Cuidado, preguiça! Caramba! 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 Vamos bater na ponte! Vai de novo! Não! 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 Vamos bater na ponte! Caramba! Caramba! não vai apagar aqui não, mais um O que é isso mano, solta esse negócio aqui morre bruxa eita, sabia que dava para pular caramba, fiquei cego dos olhos falta mais um desses o que é aquilo ali caramba mano, tem um passarinho ali e não é pequeno estão extinguindo fogo o fogo apagou eita 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 caramba caramba, tem muita coisa para pegar aqui eita 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 Tchau, tchau. Vamos, temos que ir. Você viu. Não dá tempo, olha. Tem um plano. Pula. Que caroto louco. Esse era o plano. Os dois são malucos. Vamos sair desse reino. Agora. Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar. Caramba, nós estamos aqui em Odin. Bom pessoal, eu vou fazer o seguinte. Já faz aí quase duas horas de live. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar um gostei favorito. Compartilhar a live. Muito obrigado a todos aí que assistiram, acompanharam. E eu vou ficando por aqui pessoal. Valeu, até a próxima.